Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo sobre o Oscar 2022 aqui no canal. Hoje, com a prévia de Melhor Filme e Melhor Direção, levando em conta o contexto da temporada nesse final de ano. E eu já posso falar pra vocês o seguinte, todos os filmes elegíveis já foram exibidos pra crítica, pra sindicatos, pra outros grupos também da temporada de premiações. Tivemos o anúncio das primeiras listas. Eu vou fazer toda a repercussão em uma live, o link tá no comentário fixado. E eu não publiquei esse vídeo no final de novembro por um motivo simples também. As exibições que faltavam de West Side Story e Nightmare Alley. Aí eu ia publicar o vídeo e depois ia ter que fazer um adendo posterior. Então eu deixei pra compilar tudo nesse vídeo no começo de dezembro. Deixa eu passar aqui na lista do Gold Derby algumas atualizações no geral sobre filmes que eram aguardados de certa forma, né? Braced entrou no catálogo da Netflix já. Foi um filme muito abaixo, na minha opinião. A estreia da Hillberry na direção. Joe Bell era do ano passado, né? Ficou pra essa temporada também, mas definitivamente não é pra temporada de premiações. O Benedict Cumberbatch tem vários filmes. The Courier é um filme interessante. E Electrical Life of Louis Wayne estreou na Amazon, nos Estados Unidos. É um filme do Prime Video. E nos outros países, distribuição nos cinemas. Na Thunder Bar, a Amazon tentou fazer uma campanha, eu acho, no começo de dezembro. Mas o filme... No começo de novembro, perdão. Mas o filme não é a preferência do estúdio, tá? A grande preferência da Amazon, como eu já tinha avisado, é pra Binda Ricardos. Encounter lança agora, nessa semana, no Prime Video. Já tem crítica aqui no canal. Curioso, aquele filme Ame e o Odei, como eu disse na minha crítica. A Hero teve uma polêmica, e eu me lembro que eu trouxe um comentário sobre isso em uma live também, do Farhad com o governo do Irã. Pessoas que estavam atacando o diretor, pessoas que estavam falando que ele deveria ser mais comprometido com o cinema iraniano, que ele queria visibilidade e tal. Ele até ameaçou tirar o filme de consideração pra temporada, mas isso não vai acontecer, né? O filme com distribuição da Amazon. A Amazon tá fazendo uma campanha de visibilidade bem interessante. A24, eu estava falando que a A24 precisaria fazer escolhas, né? E agora, no dia 6 de dezembro, a gente tem um evento do Critics' Choice da A24 com Red Rocket e Kumon Kumon. Então, são os dois filmes que eu acredito que a A24 vai investir nessa temporada. Crítica de Kumon Kumon já tem aqui no canal, a crítica de Red Rocket, muito em breve. Filme do Sean Baker, que eu sou um grande fã do Sean Baker. Flea é um filme lindíssimo que busca por fazer história, né? Tentar indicação pra melhor documentário, melhor animação e melhor longa internacional. Não é impossível. Só que os comitês de animação e documentário são comitês que pode ser um pouco difícil avançar, especialmente documentário. Documentário você faz assim, ó. Uma lista com um senso de cinco grandes documentários do ano. Dois desses documentários vão ficar de fora. Um talvez nem apareça na pré-lista de documentário. No mais, eu notei que a Disney, nessa última semana, tentou trazer de volta o interesse com o último duelo para as premiações, mas é claro que no final de novembro, entre final de novembro e começo de dezembro, eles fizeram grandes eventos. Mas grandes eventos mesmo pra West Side Story e pra Nightmare Alley. Basicamente, a visibilidade foi enorme em várias cidades, de vários países, inclusive. Canadá, Reino Unido, França. Vários países receberam esses lançamentos especiais, né? Essas sessões especiais de West Side Story e também de Nightmare Alley. Se bem que The Last Two, o último duelo, não é um filme que a gente pode descartar. É um filme que vai aparecer em mais listas da crítica, tenho certeza. Um argumento que eu tenho é de que, com 10 mil membros, provavelmente o público que entrou agora, que não está nesse eixo Estados Unidos, Reino Unido, vai indicar um filme de fora, vai indicar um filme internacional. E eu acho que The Worst Person in the World tem chances de surpreender, inclusive. Até pela mudança de metodologia agora de seleção, que nós vamos ser 10 indicados. Isso é muito importante. 10 indicados abre a possibilidade de uma ou duas opções que estavam por fora e opções, aquelas opções de amor. Aquele voto apaixonado. Que não precisa entrar num percentual mínimo, como era até o ano passado, por isso que o número era variável. Agora, com 10, você pode abrir duas vagas, quem sabe, para filmes que têm um reconhecimento não tão amplo, quanto outros candidatos, e já vou falar mais sobre a lista, mas filmes mesmo assim que podem ter certo impacto. Sirhano foi um dos últimos exibidos também pela MGM. A MGM pediu a gentileza de publicar as críticas de Sirhano mais perto do lançamento do filme nos Estados Unidos. Eu vou seguir, claro, esse pedido. Não é um embargo, é apenas um pedido. Se for possível, segure para a semana do lançamento, mas já existem críticas publicadas, né? Até por isso que eles não poderiam colocar um embargo de crítica. Existem críticas das exibições em Telluride, por exemplo. Tá bom? The Hand of God, filme do Sorrentino, que eu publiquei a crítica aqui no canal. Distribuição da Netflix. A ficha 1 da Netflix para filme internacional. Eu realmente esperava mais. Eu esperava mais porque eu adoro o Sorrentino e adoro a colaboração dele com o Tony Servilo. Extraordinários. Madres Paralelas, que eu pensava que poderia ser esse filme. Até para disputar melhor filme, eu já fico com dúvidas. Já assisti o filme. A Sony está colocando o filme para apreciação da crítica, etc. Mas penso que é mais viável para a categoria de melhor atriz. Quem sabe, roteiro, não colocaria no topo da lista de filmes do Almodovar. Não colocaria Madres Paralelas nem no top 5 do Almodovar, por exemplo. Crítica em breve aqui no canal. E vai estar no Festival do Rio, viu? Madres Paralelas vai ter exibição no Festival do Rio. Quem quiser assistir antes de entrar no catálogo da Netflix em 2022 e estar no Rio de Janeiro é uma boa opção. A Mass gostei muito, tem crítica no canal, merece um reconhecimento para atriz coadjuvante, para ator coadjuvante. Mas é aquela opção de amor, aquela opção apaixonada, né? Aquela opção de que, sem dúvida alguma, você precisa de um grande impacto. E eu não sei se Mass tem esse impacto para melhor filme, por exemplo. Eu acredito que um candidato de um longo internacional, como The Worst Person in the World, como a Hero, até mesmo Madres Paralelas em certo nível, ele poderia contar com essa campanha apaixonada como uma menção no topo da lista para aparecer em um dos 10 filmes, por exemplo, tá bom? E aqui eu já vou passar para os filmes que eu acredito que serão indicados para o Oscar. The Power of the Dog, indicado para o Oscar. Belfast, que... Assim, Belfast eu vou deixar para discutir na minha crítica em breve no canal, mas é o tipo de filme que ele tem um impacto, ele é uma história... Tem uma história interessante, pessoal, íntima, de memórias. Tem uma discussão específica da região, que é interessante, que é bem apresentada e elaborada, só que é uma opção que eu considero também um tanto quanto restritiva. Eu não acredito que Belfast tenha esse consenso que se armou durante uns meses, desde as exibições iniciais em setembro. Não acredito, mas mesmo assim penso que vai ser indicado e vai aparecer forte para a temporada de premiações. E é o favorito, né? Eu acho que é o favorito nesse comecinho de temporada. É um filme que ele desponta com muita força. Com muita força. A Focus Feature está trabalhando 100% para Belfast, com eventos, com aquelas sessões comentadas que são tão comuns, né? Liquorice Pizza vai ser indicado. Filme do Paul Thomas Anderson, um dos grandes filmes de 2021. Duna, eu acredito que já ficou... A gente já deixou de lado o debate se Duna vai entrar ou não. Acho que Duna entra para apreciação para melhor filme e entra também como forte concorrente para melhor direção. Eu tenho que pedir desculpas até para o Spielberg, que vou comentar em outros vídeos também. Mas o West Side Story é o seguinte. Eu não estava colocando na minha lista porque eu pensava o seguinte. Espera aí, o filme está pronto já há algum tempo. Não foi exibido na temporada de festivais. Por quê? Será que o estúdio quer esconder? E eu deveria ter levado em conta o fator Steven Spielberg. Eu confesso para vocês, deveria ter levado muito em conta o fator Steven Spielberg para o West Side Story. Sem dúvida. Porque é um filme especial, é um filme que ele tem... Eu tenho certeza que vai ter uma grande repercussão com o público. E é uma surpresa de dezembro. É aquele filme que ele entra na temporada de premiações com muita força, já com grande impacto na minha leitura. É a surpresa de dezembro que eu imaginava que seria Nightmare Alley. Eu ainda vou colocar Nightmare Alley na minha lista. Eu vou colocar Nightmare Alley na minha lista. Mas eu não imaginava que o West Side Story teria tanta força assim. Até porque a divulgação prévia de Nightmare Alley era bem maior do que a de West Side Story. Binder Ricardos da Amazon. Vou colocar aqui na minha lista também. Eu tenho um problema com Binder Ricardos quanto à discussão política. O embargo acaba no dia 7. No dia 7 agora. Nicole Kidman vai entrar para consideração para melhor atriz. Vai aparecer em várias premiações para a categoria de melhor atriz. Mas eu tenho um problema quanto à política e quanto a uma decisão feita em Binder Ricardos de contar a história. De contar a história a partir de memórias dramatizadas. Pode só ser meio estranho o que eu estou falando? Vou explicar isso na crítica. Então esse é um problema que eu tive com Binder Ricardos. Acho que ainda assim é o suficiente. Por ser um filme do Aaron Sorkin. A academia gosta do estilo do Aaron Sorkin. Os roteiristas, todos os sindicatos gostam muito do Aaron Sorkin. E eu imagino que ele vai ter esse apoio com a academia também. Eu vou colocar Macbeth, mas eu vou fazer um adendo para Macbeth. Macbeth, na minha opinião, é um filme que tem a pior divulgação de 2021 disparado. A pior divulgação de 2021 é da Macbeth. Porque a divisão de campanha da Apple basicamente é inexistente. É uma pessoa que parece que é algo amador até. Parece que a gente não está falando da Apple. É uma pessoa que apenas divulga ali as cidades que vão contar com uma exibição especial. A plataforma de screener da Apple é desatualizada. Então você tem que correr atrás, na verdade. Você tem que ver quando é que o filme vai ser exibido na tua cidade. Porque a própria empresa foca apenas na cidade de Los Angeles. Então eu estou compartilhando para vocês para a temporada da crítica, pelo menos. Eu senti essa dificuldade com Macbeth. Vou apostar ainda assim que o filme vai entrar. Outro filme que não teve, aliás, que eu poderia ter mencionado. Eu acabei passando. Outro filme que também teve uma péssima divulgação. Mas assim, ó. Péssima divulgação mesmo. É a Journal for Jordan, da Sony. Teve uma exibição na metade de novembro. Uma exibição privada na metade de novembro. E depois tem um preview do AMC. Da AMC parece que estão querendo esconder o filme. Ou, sei lá, com a estratégia de também oferecer uma surpresa de dezembro. Mas eu achei estranho essa tentativa de esconder o filme. Eu tenho dúvidas quanto a King Richard ainda. Confesso para vocês. Pelo fator emocional de King Richard. E eu tenho dúvidas quanto ao impacto de Don't Look Up como comédia. Dentro da academia. Me parece ainda assim um filme que vai entrar para a consideração do Oscar. Poderia falar sobre os demais. Tick, Tick, Boom. Sobre House of Gucci. Eu acredito que esses filmes dependem muito da visibilidade que eles vão conseguir em sindicatos que são considerados como prévia do Oscar. A gente tem que ter muito cuidado quando vai colocar uma associação de crítica como prévia do Oscar. A gente vai dar uma olhada nos sindicatos. O que os sindicatos estão nos mostrando. Claro que o SEG não vai colocar todos os indicados na lista de atriz de ator no Oscar. Mas já é um bom indicativo. A lista de elenco no SEG já é um indicativo interessante também. Então eu falaria e especificaria isso para esses dois filmes. House of Gucci eu acho que tem um problema maior no entanto. Que é... A maior viabilidade de House of Gucci é para a categoria de melhor atriz na minha opinião. Descontando as categorias técnicas. Mas eu tenho dúvida quanto ao apelo emocional de King Richard quando comparado a outros filmes. Como Cora e como Kumon Kumon. Que eu avaliei muito bem aqui no canal. E gostei muito de Kumon Kumon. Dito isso eu apostaria em uma lista de 10 e... Com um candidato de fora. Com um candidato internacional que poderia ser um The Worst Person in the World. Na minha visão. Pelo tipo de... Pelo método escolhido pela academia. Pelo número de votos que você precisa. E de que você não precisa de uma porcentagem mínima. Um número mínimo, mágico. Como era no anterior. Eu acho que ele abre o espaço para que a nona e a décima indicação. Sejam indicações mais apaixonadas. Sabe? Então eu... Eu vou arriscar. Por enquanto. The Worst Person in the World. Agora a temporada da crítica. Ela é importante até para dar visibilidade para outros filmes e para outros concorrentes. Se The Worst Person in the World não tem esse empurrão da crítica. Eu acho que se torna até mais difícil colocar o filme com relevância. Imagine agora um membro da academia que está com uma pilha de screeners para assistir. Se ele vai conseguir dar conta de tantos e tantos longas internacionais. Se descontando tudo que ele vai ter que assistir agora aqui na... Being the Ricardos, Nightmare Alley, Don't Look Up, etc. A minha dúvida com King Richard é muito pontual. É muito pontual. Se o filme ele consegue se desvincular da visão de que é apenas para melhor ator. De que é apenas para atriz coadjuvante. E se ele consegue se estruturar como essa opção sentimental que brigaria na minha leitura com Cora e com Comum Comum. Essa última vaga para The Worst Person que eu coloquei aqui é a simbólica para um filme que poderia ser uma vaga para Hero, para Madres Paralelas. Sei lá, vai que Drive My Car consiga uma baita visibilidade a partir de agora. Claro que eu acho difícil porque a campanha foi mais contida. Pode ser que com o investimento Drive My Car consiga uma merecida, inclusive, relevância fora de filme internacional. Mas é uma vaga simbólica essa última aqui. Vocês entenderam, eu acho, né? Fico só com essa dúvida quanto a King Richard. Certo? Então seria essa prévia, essa atualização agora com todos os filmes da temporada já apresentados para crítica e sindicatos. Passando para a categoria de direção, favoritaça Jan Campion por The Power of the Dog. A partir daí, eu já noto que dificilmente o Kenneth Branagh não vai entrar por Belfast, porque eu acho que Belfast tem esse apelo, especialmente com uma ala mais antiga da academia, pela estrutura do filme, pela discussão levantada do filme. Denis Villeneuve por Duna e já há algum tempo eu estou falando aqui no canal que é um reconhecimento merecido pelo trabalho desenvolvido e pelo apelo do filme. O resultado de bilheteria de Duna, depois, a partir da semana 2, surpreendeu, porque pensava-se numa queda incrível de arrecadação e conseguiu ótimos números nos Estados Unidos, levando em conta o lançamento Day and Date. Steven Spielberg, que eu acho que vai ser o grande nome de dezembro, e a grande discussão de dezembro vai gerar em torno do impacto de West Side Story e do Spielberg. Eu não estava colocando o nome do Spielberg para a discussão por essa dúvida, né? Poxa, se o filme está pronto há mais de um ano, por que não colocaram agora, na temporada de festivais de Toronto, né? Até porque tem essa tradição, você deixa o filme agora para dezembro, a chamada surpresa de dezembro, quando está pronto em cima da hora, como é o caso de Nightmare Alley, reconhecido pelo próprio Guilherme Del Toro. Agora, o Spielberg vai entrar para a discussão, sim. Eu vou fechar a lista com Paul Thomas Anderson, acho que esses cinco são... É uma lista quase que consenso para todo mundo, assim, que está acompanhando. Nesse momento, com a exibição de West Side Story, a minha anterior tirava o Spielberg, eu tinha tirado o Spielberg e colocado o Del Toro, mas lembrem-se que o comitê de direção é um comitê que ele pode abrir espaço para outros diretores que poucas pessoas consideravam. Almodovar seria um nome, eu já falei sobre Madres Paralelas, que não é um filme que eu acho que está no topo da lista da filmografia do Almodovar, mas poderia entrar para a consideração. Vai que o Joaquim Trier, por The Worst Person in the World, ele começou há duas semanas atrás a campanha em Los Angeles, com parte do elenco. Vai que ele entre na temporada passada, como aconteceu com o Wittenberg. Entre para a consideração. É uma aposta que poucas pessoas fariam hoje, né? Farhadi também por A Hero e já existe um direcionamento da Neon para trabalhar com a Julia Ducournau por Titan, para a melhor direção. Eu acho que Spencer vai ficar exatamente no que eu disse na minha crítica. Spencer vai ficar como aquele filme para a categoria de melhor atriz e que talvez pegue uma indicação para figurino, talvez pegue uma indicação para direção de arte. Eu acho que vai ter o mesmo destino de Jack. Talvez pegue uma indicação para trilha sonora, mas Spencer, eu acredito que não vai ter esse impacto maior. Até porque é um filme que na estrutura ele já é divisivo. Se você não compra a frase inicial do filme, dessa fábula inspirada na vida real, pode ser problemático, né? Pode ser problemático. Então, pessoal, Jan Campion, Kenneth Branagh, Denis Villeneuve, Spielberg e Paul Thomas Anderson. A temporada da crítica, ela não faz previsões do Oscar, mas ela dá alguns direcionamentos e ela manda algumas mensagens de força. Seria bem legal ver um reconhecimento para um diretor trazer algum nome de fora, né? Ducournau ou Almodovar ou mesmo Farhad e Joaquim Trier. Eu vou ficar nessa torcida para não ficar com essa lista fechada agora, aqui até fevereiro, os grandes favoritos apenas, né? Não dá para descartar o Deltoro também. Mas eu acho que o impacto do Spielberg é maior. O impacto do Spielberg agora com o West Side Story, o West Side Story vai ser a grande discussão do mês de dezembro. Certo, pessoal? Fico no aguardo dos comentários de vocês e como é que vocês avaliam por enquanto a temporada, torcidas, etc. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!